Obrigado bastante por essa apresentação, obrigado pelo coração, obrigado a você que está em casa, hoje a live do MC, eu vou dar uma doação, obrigado pela apresentação a cada um de vocês. Gostaria de também anunciar mais uma doação, 200 reais, o secretário de transporte nosso município, Antônio Vieira, acaba de doar 200 reais. Antônio, um beijo no seu coração, meu querido, muito obrigado. Apenar, nós temos mais doações, né? Apenar, nós temos uma doação da Graça, uma doação da Graça, ela acabou de doar 100 reais em novos artistas. Obrigada, Graça. Isso, vamos gente, vamos continuar doando, o nome vai estar aparecendo nesse exato momento na tela, eu vou ser da Vila fazendo essa doação, é um momento de fio importante para os meus nossos clientes que, devido à pandemia, estão sem o trabalho, estão sem a sensoração, estão realmente precisando da sua doação. Não é isso, nem nada, porra. ... Esse exAC Thank you, um e aquele é oito que você fez, um讲 no Brasil, uma doação, o nome é... Aquele é oito que você fez... A deficiency de aniversário, o outro... Então, o nosso slide, o mundo, o que está num poder doar 100 behaviors, o que você fizer o doar, serra bem pronto. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos profissionadores, nós vamos a cada bloco citando com eles quando possível, então a gente vai começar citando agora, gostaria de agradecer o Marqueiro Alimentos, ME Transportes, Posto Ponto 10 e Novelha, Sorraçaria, Nessa Umb, Boa Vista, RK Bebidas, Casa da Nação, Duda Correia Makeup, Estúdio 3 Arquitetura e Design. E você não pode deixar de participar dessa live, continue fazendo sua atuação pelo nosso clube de contato, pelo WhatsApp, e a gente agradece de coração a tanto que nossos irmãos nos merecem, depois desse show lindo, nosso amigo Paulinho Satuba, indescritível, que shows nascem da Iná, como é que fala nosso chat da Iná, como é que as pessoas estão participando? E a gente vai tomar um pouquinho da Iná, como é que tem muita gente assistindo, e a gente fica muito, a gente joga com esse momento, e um guia para explicar a história de uma cidade, uma live totalmente artística da terra. Bom, nós temos pessoas de São Paulo, né, bem-vindo de São Paulo, temos também pessoas do Rio de Janeiro, muita gente da cidade, que está trabalhando, temos os familiares dos artistas também que estão apoiando esse momento, acompanhando a live. E eu falei que vai gostar, em mais uma vez, que o senhor vai participar do galo para a doação, vamos tentar fazer as relações lá só através do WhatsApp, para poder, eu conseguir dar conta e acompanhar tudo direitinho. Isso mesmo, tá inato, gente, vamos continuar doando, daqui a pouquinho a nossa próxima atuação já está ficando prontinha aqui no palco para entrar em cena, e você, essa live está sendo feita para você, que está em casa, que você possa fazer a sua relação, ser em solidária com os nossos cruzinhos, e com certeza, Deus vai abençoar ele nos nós, certo? Vamos continuar com a nossa live, que ele sempre pode ser feita para os meus filhos de sábado, certo? Gostou-me agradecer a convidência do professor Paulo da Avenida, a pessoa do prefeito Súdio do Té, que está no sítio do Té, que está no sítio do Té, que é um abraço, né, então, obrigado pelo carinho sempre, viu? Essa live tem aqui no seu marzinho aqui também, e todos aqueles que fazem a palavra secretaria do culturamento e do sítio do nosso vestígio, através do secretário de Cepardos. Obrigado comigo, coração, nós vamos poderar aqui no nosso chat, porque tem mais gente que pode estar aqui conosco, e a Tainá vai passar essa mensagem pra gente. Acabei de receber uma doação do meu esposo, que está me assistindo em casa, e meu filho, né, minha filha, de 500 reais. Obrigada, velho, obrigada, Maria Clara. Tá vendo aí, gente? A live tá funcionando, mais doações vão chegando, obrigado ao esposo da Tainá, que acaba de doar 500 reais, obrigado de coração, obrigado a você, que está nos prestigiando, prestigiando os nossos artistas que estão aqui, e entre mais alguns minutinhos, nós temos a nossa próxima atuação. Eu vou anunciar aqui mais alguns patrocinadores e colaboradores pra que esse evento pudesse acontecer. Paulo Ancioli, Alexandre Ancioli, Rádio Saturn FM, um abraço no coração. Lourdes Salgaria, Caet e Bebidas, Bazar do Anacir, Poço do Sol, Pão dos Anos, Moral Cardi, o Luiz Saqueiro, Maria Luiz Saqueiro, o Portão dos Rebórios, o presidente.